Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 e receba apoio emocional. Reaberta a presença de sessão, vamos para o horário dos partidos políticos. O primeiro pertence ao PSD, consulta o deputado Gelson Merides, vai fazer uso da palavra. Pula. Próximo partido, o Partido dos Trabalhadores. O deputado Neodim Sareta fará uso da palavra por até sete minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, que estão aqui também legitimamente para acompanhar a sessão, para defender os interesses, depois a discussão desta medida provisória que estará na pauta e que na ordem do dia então será debatido, sejam bem-vindos. Eu queria, senhor presidente, registrar que, nesse final de semana, estivemos em Dionísio Serqueira, onde começa o estado de Santa Catarina, do ponto de vista de vindo do extremo oeste para cá, onde, juntamente com lideranças locais, fizemos uma reunião, debatemos assuntos de interesse do município, do nosso mandato com aquela região, e também debatemos lá sobre o movimento A Duana é Nossa, que é um movimento que iniciou em função da falta de profissionais e também pela amorosidade na liberação de cargas da duana em Dionísio Serqueira, com queda expressiva do movimento de cargas, de impacto na geração de emprego e renda, de movimento econômico daquela região da chamada trifronteira, especificamente com lideranças, vereador Alex, vereador João, outras lideranças e o ex-prefeito também daquele município. Nós conversamos sobre esta situação, ex-prefeito Altair também, e temos a certeza, esta casa já se envolveu, esteve lá, inclusive houve uma audiência em Brasília com representação desta casa, e que nós temos que nos empenhar no sentido de garantir que aquela aduana que já chegou a registrar mais de 22.400 cargas no ano possa voltar a este movimento. Hoje aquilo foi reduzido drasticamente. Há falta de pessoal para trabalhar lá, há uma espécie de, eu não diria sucateamento, mas há uma queda muito grande, há uma reclamação grande. Então, nós esperamos empenho de todas as autoridades governamentais, do governo federal, do governo do Estado, e sei que lá as lideranças estão empenhadas, a Câmara de Vereadores de Dionísio Serqueira também, e nós também estamos empenhados no sentido de fortalecimento da aduana, que é a entrada do Mercosul aqui para Santa Catarina, naquela região é muito importante, essa é a nossa relação de comércio com os países do Mercosul, e por isso nós queremos fazer este registro importante da questão da aduana. Senhor presidente, ainda dentro do pouco espaço que nós temos nesse horário, queria registrar a questão do mês de maio, chamado Maio Amarelo, que é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, e que surgiu exatamente de uma proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Inclusive, na última semana, aqui na Assembleia Legislativa, com o apoio da comissão da qual presido, a Comissão de Saúde, em parceria com a DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, enfim, com a Secretaria de Estado da Saúde, foi realizado um seminário que teve exatamente como tema esta questão dos acidentes, da redução de acidentes de trânsito e do número de mortes que acontece e também relacionado ao mês de maio, chamado Maio Amarelo. Só para darmos um dado, em maio de 2011, a ONU, a Organização das Nações Unidas, decretou a década da ação para a segurança no trânsito. E o amarelo, justamente, por que foi escolhido o amarelo? Foi escolhido porque simboliza a atenção e também a sinalização de advertência no trânsito. Por isso, nós temos o mês de maio amarelo, assim como temos em outubro, outubro rosa, em função do câncer de mama, o novembro azul, em função da saúde do homem, temos o chamado mês de maio, maio amarelo. E como nós estamos, justamente, no mês de maio e com o objetivo de reforçar essas ações de conscientização, é que aconteceu, então, esse seminário a que nós nos referimos anteriormente, na semana passada. A quantidade de acidentes preocupa porque atinge uma população, de maneira geral, mas de forma muito especial, muito jovens, com lesões que podem deixar pacientes com sequelas para o resto da vida. E, com certeza, o mais prudente disso e o mais barato, inclusive, economicamente, é a prevenção, que é o melhor resultado. Os registros reforçam a importância da conscientização sobre hábitos e atitudes de trânsito, tema, então, do movimento maio amarelo. As taxas de mortalidade por acidente de trânsito e os gastos pelo SUS com internações hospitalares servem, inclusive, como um alerta para que nós possamos, de fato, debater esse tema. Então, mais uma vez, deixamos a nossa preocupação nesse sentido, a preocupação que o mês de maio, maio amarelo, sirva como um alerta para nós diminuirmos esse grande número de acidentes de trânsito, o número de mortes do trânsito e pensarmos a saúde como um todo. Eu até dizia na abertura do seminário, tantas vezes a gente fez seminários, eventos para debater doenças que causam a morte, problemas específicos, e hoje discutimos a questão do trânsito, que é uma das maiores causas de mortes, infelizmente, no país. Então, que esse mês sirva de alerta para que a gente possa melhorar os nossos índices, que a gente possa trabalhar um nível de conscientização e a humanização do nosso trânsito. Muito obrigado, senhor presidente. Vou pedir permissão, se a bancada do Partido dos Trabalhadores permite que eu conceda o horário ainda ao PSD. Deputado Arsid Matos, V. Exª, solicitando o horário, o PT, Partido dos Trabalhadores, concedeu. Deputado Jean Kuhlmann, V. Exª, não, usa até o deputado Arsid Matos, que pediu encarecidamente o horário. V. Exª, usa até ele chegar. Deputado Arsid Matos, V. Exª, tem 30 segundos para ir à tribuna. Está presente. Tem até 13 minutos, deputados. Deputado Silvio, presidente. Deputado Silvio, que representa o Planalto e trabalha por toda a Santa Catarina. Deputado Silvio, nós vamos estar juntos lá na Feira dos Móveis, não é? É isso? Gostaria muito de estar do seu lado lá, nesse momento, na maior feira do Brasil. Sr. Presidente, deputado Padre Pedro, Gabriel. Deputados. Deputado Pastor Ismael, deputado Acaminate, vou estar na sua terra no final de semana que vem, visitando Chapecó. Deputado Sareta. Eu pretendo, rapidamente, senhor presidente, falar aqui de um projeto que existe nos grandes centros do mundo inteiro, nos grandes centros do Brasil, e que o prefeito de Joinville achou que Joinville não é bom. Então, eu achei muito estranha a posição do prefeito da cidade de Joinville, que pediu para o governador Pinho Moreira, e o governador Pinho Moreira, numa atitude politiqueira, atendeu o pedido, o deputado Jair, e tirou, retirou o projeto de lei dessa casa, que cria a região metropolitana da cidade de Joinville. Eu sei que Blumenau está trabalhando nessa ideia, também Criciúma, também Lages, também Chapecó. A grande Florianópolis, como sempre, saiu sempre na frente, há três anos já criaram a superintendência e já conseguiram 10 milhões a fundo perdido do BNDES, Valduga, e fizeram o melhor plano de mobilidade urbana do Brasil. Então, nós estamos perdendo, nós, Chapecó, os grandes centros, estamos perdendo tempo e estamos perdendo dinheiro. Deputado Ismael. Deputado Darcy, parabéns pela sua intervenção. De fato, estamos avançando em Blumenau e também em grande Florianópolis, mas o que é paradoxal nessa sua intervenção é que o projeto das regiões metropolitanas começou em Joinville, com o ex-deputado Adelor Vieira. Isso lá na década de 90. E lá se vão 20 anos, infelizmente, a coisa não avançou e lamentamos essa atitude do deputado, do prefeito o do Dele, mas Vossa Excelência tem sido o embaixador dessa ideia, que é exatamente a ideia de uma nação diferenciada, progressista, quando os recursos são efetivamente pulverizados e distribuídos. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Eu vejo aqui os representantes legítimos do comércio, do setor produtivo de Santa Catarina e me animo quando vejo, sinto a presença no parlamento catarinense daqueles que pagam a conta, que são vocês, empresários e trabalhadores. E a região metropolitana também tem a ver com o comércio, também tem a ver com o desenvolvimento e com o crescimento sustentável. Em Joinville, deputado Valduga, nós, eu sensibilizo, consegui sensibilizar o governador Colombo e ele mandou esse projeto para a Assembleia. E o projeto tramitava na Comissão de Justiça e eu era o relator do projeto. Talvez aí resida o grande motivo que o prefeito de Joinville se posicionou contra o projeto, porque ele pediu ao governador para retirar o projeto da pauta da Comissão de Justiça. Região, eu vejo aqui o Luciano Davan. Luciano, seja bem-vindo. Estava dizendo agora, pô, você que gera milhares de emprego por esse Brasil, que bom receber aqui quem paga a conta, porque muitas vezes a gente acaba votando projetos aqui e trata governo, parlamento e esquece quem paga a conta, que são vocês, no dia a dia lá, lutando, enfrentando enfrentando as entranhas da burocracia, da lentidão, da corrupção e etc, etc. Mas, mesmo assim, tantas empresas e pegamos a VAM como exemplo, que é uma empresa que prosperou, que cresceu, que gera emprego, que paga impostos e que faz as coisas acontecerem no nosso Estado, no nosso Brasil. Fico feliz, eu achava que você não ia no meu gabinete e você me surpreendeu me visitando, só não sei se foi visitar eu ou o presidente Gelson Merizzi, mas, enfim, foi lá, né? Que bom, obrigado. Seja bem-vindo. Como estava dizendo, senhor presidente, região metropolitana, deputado Sareta, enseja modernidade, planejamento com desenvolvimento sustentável. Região metropolitana significa mais recursos e mais força política para os municípios. Região metropolitana significa a integração efetiva dos municípios. Não somos mais uma ilha. Pessoas moram no município, estudam no outro e trabalham no outro. quando nós falamos em saúde, desenvolvimento planejado, tratamento de resíduos, lixo, mobilidade urbana, saneamento básico, abastecimento de água, nós não podemos mais pensar somente no município mãe, no principal. Nós temos que pensar, deputado Valduga, nos municípios vizinhos. Não adianta Chapecó ir bem se os municípios periféricos vão mal. Não adianta Joinville ir bem se Araquari vai mal. Nós queremos que os municípios metropolitanos todos estejam em sinergia, integrados, pensando e agindo da mesma forma. Portanto, após 2015, a criação das regiões metropolitanas deixou de ser um desejo de quem quer que seja, passou a ser lei porque o Estatuto da Metrópole votado no Congresso Nacional decidiu que essas questões que eu elenquei, básicas, devem ser tratadas pelo governo do Estado e pelos prefeitos com uma visão, com uma estratégia metropolitana. Por exemplo, São Paulo, se tivesse um transporte metropolitano, poderia abrir mão de 2.500 ônibus trafegando nas suas avenidas e ruas. Itajaí, por exemplo, presidente, deputado Maurício, senhor que mora em Balneário Camboriú, nasceu em Canoinhas, trabalhou em São Miguel, mora em Camboriú e trabalha por todo o Estado. Poderíamos ter o transporte metropolitano integrando navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Nós iríamos racionar linhas, diminuir o preço da tarifa e melhorar a mobilidade de todos aqueles municípios ali. E assim por diante, poderia falar de Criciúma, poderia falar de Lagos, deputado Gabriel, poderia falar de Chapecó, de Rio do Sul, mas nesse momento peço a permissão para falar da minha querida cidade, a maior de Santa Catarina, terceira maior do sul do Brasil, Joinville. Se nós criássemos e vamos criar, porque não vamos abrir mão dessa luta e vamos vencer, se não amanhã, depois de amanhã, a região metropolitana de Joinville, o Hospital Municipal São José, que atende a região, poderia pedir uma compensação, deputado Gabriel, para o Ministério da Saúde para fazer frente a esses gastos regionais. Segundo, o subsídio do programa Minha Casa e Minha Vila, deputado Ismael, é muito maior para os municípios que são metropolitanos. Terceiro, nós podemos criar linhas metropolitanas de Blumenau para Tibó, para Indaial, para Gaspar. Sistema de telefonia fica mais barato, mais acessível e podemos criar a região metropolitana, linhas metropolitanas barateando a passagem do transporte intermunicipal. Aqui em Florianópolis, deputado Valduga, nós temos a região metropolitana estruturada e aqui nós temos o Plabus e aqui nós temos uma solução definitiva de uma PPP que pode ser a solução do transporte do congestionamento absurdo dessas oito cidades da grande Florianópolis. Só o BRT, trazendo passageiros das margens da 101 da Via Expressa no contorno do nosso morro aqui principal do norte do sul da ilha, poderá reduzir o número de ônibus trafegando nas nossas ruas e avenidas, racionalizando linhas e barateando a tarifa que é um sonho de todos nós, deputado Jean. sei que o senhor e o deputado Ismael estão também trabalhando essa ideia na cidade de Blumenau. Nós não podemos abrir mão, o mundo mudou, a gestão pública lamentavelmente não avança rapidamente como avança como avança os grandes grupos empresariais de Santa Catarina do Brasil, que têm tecnologia de ponta, que evoluíram, que são céleres, que dão respostas, que geram emprego e que esquecem a nossa economia. O poder público anda no acostamento da gestão pública, é oneroso, é atrasado, é arcaico, é corrupto, não dá as respostas para os trabalhadores, seja na saúde, seja na educação e seja na segurança pública. Nós precisamos enfrentar os grandes desafios e enfrentar os grandes desafios é fazer gestão pública, deputada Carminati, espero que a senhora um dia desse possa ser prefeito da cidade de Chapecó ainda, depois que o Boligão fizer os seus oito anos, quem sabe? Significa fazer gestão com eficiência e com rapidez, com transparência e com racionalidade. E aí, o grande desafio desse século, deputado Valduga, é a utilização de novas tecnologias na gestão pública. Por exemplo, Joinville, nós temos 140 câmeras de monitoramento, 40 velhas, obsoletas e 100 novas, mas Joinville tem 5 mil câmeras de monitoramento privadas. Se nós, com um software qualquer, integrarmos as 5 mil, nós vamos ter 5.140 câmeras de monitoramento vigiando a cidade. Isso significa o quê? Utilização de novas tecnologias na gestão pública. Não podemos abrir mão dessa premissa, dessa máxima nesse novo século. Portanto, eu deixo aqui consignado a minha indignação com a atitude do prefeito Joinville, que de forma autoritária, arcarca, atrasada e politiqueira, pediu o governo Pinho e o Pinho da mesma forma, rapidamente, retirou o projeto dessa casa. Mas nós não vamos abrir mão de lutar pela região metropolitana de Chapecó, de Blumenau, de Criciúma, de Lages, de Joinville, de Itajaí e de Rio do Sul, porque região metropolitana é modernidade, é força política e são mais recursos para as famílias e, sobretudo, as pessoas mais carentes do nosso interior do Estado. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao PSDB, o líder do PSDB, deputado Serafim Venzão. na sequência o PSC e, na sequência, o bloco parlamentar progressista PR e PSB Podemos, Dado Maurício, vai fazer uso da palavra por até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha aqui, dizer que hoje saudar o Luciano, proprietário da Havan e grande empresário do nosso Estado. E nós participamos ali até o meio-dia de uma reunião tentando buscar um entendimento para essa medida provisória que, se é para beneficiar, tem que beneficiar a todos. Não tem como fazer uma medida provisória que prejudique qualquer categoria ou contribuente dessas pessoas. Então, todos deputados estão imbuídos disso aqui. Pense de uma maneira, pense de outra, mas o objetivo é buscar o melhor para a população de Santa Catarina. E essa casa é a casa da discussão, do debate e de buscar as soluções. Eu, essa semana nós tivemos, deputado Ismael, a notícia aí de um investimento do governo federal na via expressa de Florianópolis, que mais deveria ser chamada de via estressa, que eu acho que é a razão de infarto, de um monte de problema, de pressão alta, porque todo cidadão que tem que enfrentar a entrada e saída de Florianópolis todos os dias sofre na questão pessoal, na questão de saúde, na questão de recursos financeiros, pela dificuldade que nós temos nesses 5,6 quilômetros e que o governo federal vai investir para fazer mais uma pista em cada sentido e também ciclovia. Só que não vai resolver o problema. Essa via que foi inaugurada iniciou os estudos em 1970, 78 tinha a metade concluído até ali Avenida Josué de Bernardes e 82 foi inaugurada com um trânsito de 25, 25 mil e 500 veículos por dia. E nós estamos hoje com um trânsito de 130 mil veículos por dia. e as duas pistas que tem não comportam esse trânsito e também a ponte, as pontes também não comportam o trânsito. Então, eu vejo que o governo federal vai investir aí, inicialmente, parece, 40 milhões que o Fórum Parlamentar Catarinense destinou para esse investimento. É uma luta, uma briga de todos os deputados federais e dos senadores de Santa Catarina que tiveram a oportunidade de, tendo lá o senador Dário Berger como relator e indo ao ministro e todo esse grupo, conseguir alguns recursos especiais para o nosso Estado. Mas não vai resolver, não adianta colocar mais duas pistas na Via Expressa, seu problema está nas pontes. Nós precisamos de um novo acesso a Florianópolis. Se investiu 200, 262 milhões, como se diz, no atual governo, nessa ponte Ercílio Luz, que de utilidade econômica, prática, social, não tem nenhum, pode ser um marco, mas não resolve o problema de mobilidade da grande Florianópolis. Enquanto isso, nós ficamos a ver navios e nem navios, porque nós precisamos de uma quarta ponte aqui em Florianópolis. tem que haver uma conciliação de esforço entre o governo federal com essas obras da Via Expressa e uma preocupação do governo do Estado com a quarta ponte em Florianópolis. Entendo que tudo que já foi gasto na Ercílio Luz já poderia sim ter sido gasto na quarta ponte, na quarta ligação Ilha-Continente. Então, é importante a gente ver essa briga dos nossos deputados federais, senadores, no sentido de buscar os recursos para o acesso e a Via Expressa e Florianópolis, mas que sem se investir na quarta ponte, nós não teremos solução nenhuma. E a quarta ponte é a responsabilidade do governo do Estado. Infelizmente, nesse tempo que passou, em 2011, foi apresentado um projeto que seria da quarta ponte, seria ali na beira-mar norte, a quarta ponte Ilha-Continente, depois foi esquecido, só foi tratado da ponte Ercílio Luz, que, do jeito que está, mesmo com esses mais de 200 milhões investidos na ponte Ercílio Luz, ela está mais para cair do que para servir à sociedade catarinense. Então, ao mesmo tempo que reconhecemos o esforço para melhorar a Via Expressa, isso não será resolvido se não for construída a quarta ponte ou outras formas também para ajudar de transporte ligando a ilha ao continente. Então, a prioridade que tem que ser adotada pelo Estado de Santa Catarina é mais uma ponte ligando a ilha ao continente no nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao PMDB. Consulto, deputado Luiz Fernando Vampiro, quem fará uso da palavra. Abdica. Não havendo mais espaço ou interessados, deputado Meriz, vossa excelência, perdeu o horário do partido porque o deputado Darcy já usou da palavra. mas na próxima vossa excelência poderá fazer uso. Não havendo mais interessado no horário dos partidos e nós temos espaço ainda até às 15 horas, nós vamos suspender a sessão para que o presidente da Fundação Cultural de Lages, o senhor Gilberto Ronconi, juntamente com Araim e Princesas, possam fazer aqui por um prazo de 10 minutos a apresentação da festa do Pinhão no município de Lages e região. Portanto, está suspensa a sessão. e aí o o repart está chamando caras não sou ministra aí não Obrigado. Está concedida a palavra, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Silvio Drevec, todos os demais deputados aqui presentes, as pessoas que estão no plenário. Uma saudação especial ao meu amigo Luciano Hang, que recentemente esteve em Lais anunciando mais uma loja da Havan, que é parceira do nosso evento, da 30ª Festa Nacional do Pinhão. E nós estamos aqui hoje, com muita felicidade, mais uma vez, visitando todos os deputados, falando para toda a nossa Santa Catarina dessa nossa grande festa, essa festa que acontece de 25 de maio a 3 de junho, que já está no calendário de eventos do Estado, graças a uma emenda do deputado Gabriel Ribeiro, um projeto do Gabriel Ribeiro, nosso deputado da Serra Catarinense, o qual o cumprimento também, saúdo e agradeço pela receptividade aqui na Assembleia. No mais, convidar a todos vocês, deputados de todas as regiões do Estado, que estejam conosco nessa festa, que é uma festa característica, essa festa que é a maior festa cultural e gastronômica do sul do Brasil e que nós temos orgulho de ser em Santa Catarina. Então, muito obrigado a todos pela receptividade e aqui eu deixo a palavra aqui para o convite oficial da nossa realeza. Boa tarde a todos. Eu sou Andressa Kizizanowski-Vorginhon, rainha da 30ª Festa Nacional do Pinhão. Em nome do prefeito Antônio Seron, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês hoje. Gostaria de cumprimentar a todos os deputados e a todos aqui presentes. E gostaria de fazer o convite oficial para que todos prestigiem a nossa 30ª Festa Nacional do Pinhão, que ocorrerá de 25 de maio a 3 de junho. Esperamos vocês em Lages. Boa tarde a todos. Sou Ellen Valtrich Ribeiro, primeira princesa da 30ª Festa Nacional do Pinhão. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um grande privilégio. E deixo aqui o meu convite para que todos prestigiem o nosso Festival de Música Nativista, a Sapecada da Serra Catarinense e a Sapecada da Canção Nativa, que ocorre nos dias 27, 28 e 29 do mês de maio no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Muito obrigada. Olá, uma boa tarde a todos. Meu nome é Caroline Secato e eu sou a segunda princesa da 30ª Festa Nacional do Pinhão. Desde já eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui hoje, divulgando essa festa que é nossa e divulgando a nossa cidade de Lages. E aproveitando o momento, eu quero convidar a todos para irem prestigiar também o Recanto do Pinhão, que acontece do dia 19 de maio a 3 de junho no Calçadão do Centro de Lages. E esse ano com um enfoque especial às nossas raízes, retomando a nossa cultura tradicionalista, que é muito importante para a nossa região serrana. Muito obrigada. Deputado Gabriel Beiro, vossa excelência não quer ouvir o som do acordeão primeiro para depois... mas o oi. M notwendico dia, mas o Pinhão animou a minha, a minha caudia na saída no negócio do que não. Opanam nasceu a festa, na testa de abração, que nessa festa, deixo o Maestro dentro da soca, na sús. Tua брão, venceu a barrigão, e fã é faleceu o Rião. O Red noção do Papo, paintings, e o palco da repreensão, Com a palavra o deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui cumprimentar o presidente da Fundação Cultural de Lages, o Gilberto, que representa o prefeito Seron. Hoje não pôde estar aqui apresentando a festa para Santa Catarina, mas está bem representado. Mas principalmente as nossas rainhas, as nossas princesas, as nossas soberanas. A Andressa, que está caracterizada com um vestido muito bonito, que remete à gineteada. A Helen, que está caracterizada com um vestido que remete à gralha azul, que é um pássaro típico da região serrana, que faz o plantio da araucária. E a Carolina, que está com um vestido que remete à araucária. Então elas estão aqui representando tudo o que é a tradição da Serra Catarinense, essa tradição muito bonita, uma região que tem uma temperatura diferenciada, que tem um povo acolhedor, que tem uma cultura muito forte e viva em Santa Catarina. É muito bom a gente chegar no período da festa do Pião, porque a gente vê todo esse sentimento aflorar em Santa Catarina. E Lages se destacar, por ser o grande destino turístico de todo o estado de Santa Catarina e do Brasil também. Então, parabéns, sucesso na festa. Levem o nosso abraço para o nosso querido amigo prefeito Seron. Temos certeza que a festa desse ano vai ser histórica, porque ele está remetendo a tradições antigas, como trazendo de volta, presidente, a gineteada para a festa do Pião, que era uma grande reivindicação de toda a população serrana. Então, parabéns, sucesso e que tenhamos uma grande festa do Pião. Com a palavra, deputado Leonel Pavan. Desde quando ainda muito criança, acho que antes de eu nascer ainda, que tem um verso que fala assim, do pinheiro vem a pinha, da pinha vem o pinhão. Morenas, me deem um abraço que eu lhe dou o meu coração. Mas, na verdade, eu quero aqui, vou repetir, da pinha, do pinheiro vem a pinha, da pinha vem o pinhão. Morena, me dê um abraço que eu dou o meu coração. Este é o linguajar. Vai para frente, caixão. Um abraço, Lages, parabéns por movimentar o turismo de Santa Catarina. Deputado, é o silêncio que pretende subir o Planalto Serrano, está com a palavra. Senhor presidente, fazendo menção às palavras do deputado Gabriel, deputado de Lages, juntamente com o deputado Coruja, que não está presente neste momento, é um prazer poder saudar as mulheres que representam a beleza e a força da mulher lagiana. Secretário, terra do prefeito Serrano, cidade que deu sete governadores e um presidente da República. Veja que Lages, né, Gabriel? Faz parte fortemente da história de Santa Catarina e do Brasil. Uma cidade hospitaleira, uma cidade que progride, uma cidade que promove o turismo, porque esse conceito de turismo rural, de hotéis, fazendas, surgiu no Brasil em Lages. Portanto, com certeza absoluta, a festa do pinhão vai ser um grande sucesso. Sejam bem-vindos. Está ainda aberto para suas considerações finais, presidente. E, se assim, desejar para que o nosso sanfonista possa concluir após sua fala. Obrigado por todas as palavras dos nossos deputados, deputado Gabriel, deputado Leonel Pavan, deputado Darcy de Matos. Enfim, agradecer mais uma vez a todos vocês por essa abertura de espaço. Nosso prefeito Antônio Serrano mandou um abraço a todos. Não pôde estar presente hoje, que está com uma agenda muito cheia em Lages. Mas aqui, em nome dele, eu quero deixar mais uma vez o convite. Não só aos deputados, mas a toda a casa, a todos os visitantes aqui, que nos prestigiem. Lages está esperando vocês de braços abertos para a 30ª edição da Festa Nacional do Pinhão. Muito obrigado a todos. O que é isso? A terra santa, a terra santa, a terra santa, a terra santa, a terra santa Catarina. Viva a Santa Catarina! Viva a Festa Nacional do Pinhão e seus 30 anos! Viva a Festa Nacional do Pinhão e seus 30 anos! Viva a Festa Nacional do Pinhão e seus 30 anos! Viva a Festa Nacional do Pinhão e suas 30 anos! Obrigado. Nos agradecemos ao presidente da Fundação Cultural de Lages, senhor Gilberto Roncone, bem como a rainha Andressa Kinoski Bordigon, a primeira princesa Ellen Valtry Gribeiro e a segunda princesa Caroline Secato. Obrigado pelas presenças, pela apresentação. A sessão vai continuar suspensa, vou prorrogar a suspensão até as 16 horas e aproveito para convidar os parlamentares que ainda não estão em plenário que compareçam até as 16 horas, porque inicia-se a ordem do dia às 16 horas e a primeira pauta da ordem do dia será a votação em turno único da inadissibilidade da medida provisória 220 de 2018, que altera o artigo 19 da lei 10.297 de 1996, que... A medida provisória que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, abro aspas, ICMS, fecho aspas, e adota outras providências. Então, mais uma vez, aproveito para convidar os parlamentares que ainda não se encontram no plenário para que compareçam até as 16 horas e está prorrogada a suspensão até o horário do início da ordem do dia, que é 16 horas.